Música Tendo nascido Jesus em Belém durante o reinado do rei Herodes Uns magos vieram do oriente a Jerusalém dizendo Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorado Música Linda estrela, estrela e luz Teu fulgor não tem de volta Vai brilhar em seu caminho E alça perfeita luz E o rei Herodes ouvindo isto perturbou-se E toda Jerusalém com ele Convocou todos os príncipes dos sacerdotes e escribas Perguntou-lhes onde havia de nascer o Messias Em Belém da Judéia Porque assim está escrito pelo profeta Então Herodes enviou os magos para procurarem o menino Ouvi dizer que nasceria um rei Seu nome é rei Jesus Criança santa para governar Seu nome é rei Jesus Por um magro ele pensa em ser E que o mundo inteiro o adorará E meu rei só cabe no rei Seu nome é rei Jesus As estrelas dragueadas nos pagos reis Seu nome é rei Jesus Como os presentes de adoração Seu nome é rei Jesus Todos todos não podem ver Que eu sou o Herodes, o grande rei Quem poderá ficar em meu marco? Seu nome é rei Jesus Mas como pode ser uma criança incomodar Terei a chance de algum dia Ficar em seu lugar Na realeza é que nasce o rei Seu nome é rei Jesus Que é privilégio, destino meu Seu nome é rei Jesus Isto não é pra qualquer Você pensa que o povo o acertará Será isto uma conspiração? Seu nome é rei Jesus Rebidão Os meus soldados enviarei Seu nome é rei Jesus E com esta trama irão acabar Seu nome é rei Jesus E a verdade o que dizem Grande preço, então ele pagará Vou perseguir até volver Seu nome é rei Jesus Onde eu vejo Seu nome é rei Jesus Irmã Com esta trama irão Seu nome é rei Jesus E a verdade o que dizem Seu nome é rei Jesus Seu nome é rei Jesus E a verdade o que dizem O que dizem E a verdade o que dizem E a estrela ia adiante dos magos, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino Entrando na casa, acharam o menino com sua mãe E prostrando-se o adoraram, abrindo seus tesouros Lhe ofertaram ovo, incenso e piva E a estrela, a estrela, a estrela e a estrela Dá-mei pôr, venha ao Senhor Vindito, doutor, que peço Sua fã, com o vencimento O seu passado Com amor Glorioso é o Senhor As promessas não falharão A vitória nos é dada Forte não prevalecerão Louve ao Deus a nossa salvação Com amor no seu poder Seu encerra toda a criação Glorifique seu nome, ó Deus Glória, honra e adoração Verificamos, ó Senhor Amém, todos os joelhos Verificamos, ó Senhor Glória, honra e adoração Verificamos, ó Senhor Amém, todos os joelhos Glória, honra e adoração Verificamos, ó Senhor Amém, todos os joelhos Amém, todos os joelhos Amém, todos os joelhos Amém, todos os joelhos Amém. Amém. O presente de amor de Deus desceu a terra. E nos convida a juntos com os anjos entoarmos louvores diante do trono celestial. Jesus veio a nós como uma humilde criança, numa humilde manjedoura. Ele prometeu voltar em poder e majestade, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, terra e céus, cantemos juntos e nos de adoração a Ele. Todos vocês, juntem-se a nós. Amém. 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 maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é a luz do mundo quem o segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida assim como os pastores, os magos e muitos outros tem levado a luz ao mundo, agora é a sua vez leve a luz, leve Jesus ao mundo diz ao mundo diz tua luz transpassa as trevas também nos guiará ao mundo diz ao mundo diz que a esperança está em Cristo sim, vá dizer ao mundo inteiro e de proclamar a luz tu tens poder celestial no nome de Jesus o mundo o mundo diz o mundo diz o mundo diz o mundo diz Amém.